Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho Trazendo uma função bem legal que tem aqui no Poco X6 Deve ter em outros aparelhos também da Xiaomi Mas eu vou mostrar aqui no Poco X6 para vocês Que é a função de verificar abatimento cardíaco O Poco tem aqui nativamente nele para você fazer E eu vou mostrar para vocês onde que fica e como fazer tranquilamente Para quem não sabe o Poco que você consegue desbloquear Aqui apertando na tela, desse jeito Então ele tem a função de você verificar o seu batimento cardíaco Igual mais ou menos aqui uma Mi Band Pode ver que a Mi Band aqui também tem essa função E eu vou mostrar para vocês e vou comparar aqui para vocês também Então vamos lá Mas antes de continuar o vídeo eu queria pedir para vocês deixem um like Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe que isso ajuda demais o crescimento aqui Então vamos lá Você vai nas configurações, geralmente você pode baixar aqui E ir aqui nas configurações do seu aparelho E aí você vai descer na moralzinha aqui Até achar aqui a função aqui é configurações adicionais Entrando aqui na configurações adicionais Você vai descer na moralzinha de novo aqui devagarzinho Até chegar aqui ó, até chegar aqui ó, em frequência cardíaca Depois você vai apertar aqui E aí ele vai ter essa função para vocês aqui, tá vendo? Cubra o ícone com o seu dedo Aí é só você colocar o seu dedo aqui Onde você faz o desbloqueio da tela do seu aparelho Que ele vai medir para você, ó Vou apertar aqui, ó Vou segurar, ele manda você segurar por alguns segundos, tá vendo? Por 10, 15 segundos mais ou menos E aí ele vai medir o seu batimento aqui, ó Só você deixar E esperar aqui, ó Tá vendo? Tá acabando Acabando Aí, ó Terminou E aí ele vai te dar o seu batimento aqui, ó Tá vendo? Certinho Para vocês terem certeza Para ter certeza aqui, pessoal Eu vou medir aqui da minha Mi Band Para vocês verem Vou entrar aqui, ó Me feio com essa cardíaca Eu vou apertar Tá no meu pulso aqui E vamos ver se vai dar praticamente a mesma coisa Ou parecido com o que deu no celular ali Vamos esperar Que ele também demora um tempinho Mais ou menos Até ele conseguir verificar Eu tô um pouco mais agitado, né? Então provavelmente vai dar bem parecido, ó Pode ver, ó Tá vendo? Pode ser que tenha uma diferencinha de um para o outro Mas é bem preciso Eu gostei bastante, tá vendo? 80 Ali deu 84 Vamos ver se vai dar a mesma coisa Lembrando que os batimentos variam Tá vendo? Aqui deu 81, né? E ali deu 84 Então para você ver que é bem preciso, tá? É bem legal mesmo Tá vendo? Aqui deu 83 Como vocês estão vendo aqui, ó Né? Então é bem interessante Se você quiser usar esse recurso, né? Ainda mais se você tiver algum problema cardíaco Conhece alguém que tem problema cardíaco Né? É bom você saber e ver direitinho E às vezes você tá tendo algum problema Quer saber se tá normal Você vem aqui Eu vou entrar de novo pra vocês verem onde que é Né? Se você quiser achar por aqui também Você consegue achar aqui, né? Só procurar configurações Mas é só baixar a barrinha Vai em configurações Desce lá no finalzinho E aí vai ter configurações adicionais Entrou aqui Desce de novo E aqui vai ter Frequência cardíaca É só apertar E aí pronto Você tem que colocar o seu dedo E esperar o seu tempo aqui Vamos tentar de novo São 15 segundos Até ele fazer a verificação pra você É só colocar aqui E esperar Bem interessante Pra quem não tem a Mi Band Não tem nada desses aparelhos E quer acompanhar aí Como que tá os seus batimentos Pra ver se tá tudo ok Ou até de pessoas Do seu pai Da sua mãe De pessoas perto de você Tá vendo? Agora baixou um pouco mais Tá vendo? Bem interessante Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha ajudado vocês aí Eu mesmo não sabia que tinha essa função, né? É uma função bem interessante E acho que muita gente que tem Às vezes ele Não sabe pra que serve aquela função E é pra isso Pra você medir o seu batimento cardíaco aí, né? Bem interessante Então Falou E até o próximo vídeo, galera